Houve uma cobrança muito grande, uma cobrança geral não só das pessoas, dos simpatizantes, dos sambistas, como dos próprios dirigentes. E nós começamos, assim que passou o carnaval, começamos a trabalhar nesse sentido. Hoje nós já temos praticamente cinco quesitos já com algumas mudanças, que a gente entende que vai fazer a diferença para não se tornar um jurado mais conferidor. A ideia é que tenha um outro critério de julgamento um pouco mais tranquilo, que seja mais de acordo com o pensamento e com a visão de um sambista. E não simplesmente uma pessoa que vai sentar lá para ficar conferindo se a escola teve erro A, B ou C. É um trabalho difícil, nós estamos envolvendo todos os sambistas, cada quesito a gente está chamando o pessoal pertinente àquele quesito, os profissionais. Na verdade a gente está ouvindo todo mundo, para poder se entender aonde que a gente pode mexer. E vou falar para você, está dando um resultado maravilhoso, o empenho das pessoas em estarem colaborando, em estarem mostrando qual seria o melhor caminho para ter um julgamento mais justo. E eu acredito que nessa mudança, que nessa mudança pode até ter problemas, pode até ter problemas, mas o importante é a gente tentar mudança, sempre tentar o novo. E isso está acontecendo, está acontecendo e eu particularmente estou muito feliz com o resultado que está surgindo aí.